Boa tarde amigos ouvintes, estamos começando mais um programa Música e Mensagem. Hoje nós estamos aqui com a câmera filmando porque nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Então procure a página do Facebook da Rádio Mundial, entre lá no Facebook e digite lá Rádio Mundial FM, AMFM 95,7 FM. Você vai ver o logotipo da Rádio Mundial e você vai poder ouvir o programa e assistir também uma live ao vivo com transmissão de imagens. Eu quero lembrar que no nosso canal do Youtube ficam disponíveis todas as gravações, não só do programa Música e Mensagem, como também do meu programa de Web TV. Eu tenho um programa de Web TV chamado Autores e Ideias, onde eu entrevisto músicos, artistas, médiuns e escritores. E o diferente é que no programa Autores e Ideias a gente tem mais tempo, é com vídeo, é com imagem, é um programa de TV. Então visite o nosso site no Youtube, ok? Pega uma caneta e um papel, porque eu vou divulgar o nosso canal no Youtube. Inclusive quem se inscrever vai participar de um sorteio que eu farei neste fim de semana de um livro, ok? Da nossa convidada de hoje. Hoje nós vamos fazer uma pausa nessa nossa série de programas que eu estou fazendo na linha de autoconhecimento e reforma íntima, porque hoje eu trouxe uma convidada. Então vai pegando caneta e papel para anotar o nosso canal no Youtube, para anotar o centro espírita que a nossa convidada coordena, que fica no bairro da Moca, tá? Vai se preparando aí pegando caneta e papel. Bom, então deixa eu aproveitar ao máximo o tempo com a convidada, porque passa muito rápido o nosso programa. E eu já quero então, eu quero que por favor a senhora se apresente a primeira vez a dona Josefa Bissoli Florido. A dona Josefa, ela é médium, coordena o centro espírita Nosso Canto, que fica na Moca, onde eu vivi minha vida toda. Estou há sete anos na Vila Prudente, mas vivi lá, nasci lá. E ela já está lançando, acabou de lançar o segundo livro. Ela já tem quatro livros psicografados, estava me explicando, mas acabou de lançar o segundo livro. Ela vai falar um pouquinho dos livros psicografados dela. E olha, é muito interessante. Para você que gosta de temas diferentes, para você que gosta de pesquisar sobre a vida fora do planeta Terra, a dona Josefa, ela escreveu esse livro totalmente baseada nas experiências de viagem astral dela. Experiências que ela teve fora do corpo, ela foi levada pelos guias espirituais que orientam a ela fora do corpo. Ela foi levada para outros planetas, para outras regiões do nosso universo e foi escrevendo esse livro. Então, os livros dela, os dois que eu tenho aqui, são livros de estudo, mas são muito interessantes, são muito fáceis de entender, não é nada assim maçante, para quem não está acostumado a estudar, não. Você lê com muita facilidade, porque eu já li um pouquinho do livro em casa, tá? Então, deixa eu parar de falar. Dona Josefa, nada melhor do que a senhora mesmo se apresentar para o nosso público. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, resumidamente, claro, da tua trajetória como médium. Obrigada pelo espaço. Boa tarde a todos. A minha trajetória não é tão longa, tem 20 anos. Pela minha idade não é tão longa. A gente já está com muita experiência, né? Graças a Deus. É que a gente traz a bagagem, né? A gente traz as vivências de outras vidas e ela começa a aflorar. A gente começa a ressuscitar, a pôr para fora o que a gente trouxe dentro da nossa mala espiritual. No momento que a gente precisa daquela experiência. É como a gente abrir a nossa mala e tirar aquela peça que a gente precisa e usar. É o que os médiums fazem, as pessoas fazem. Pega a bagagem que trouxe e vai pondo para fora. Com a ajuda do nosso mentor, hoje precisa dessa experiência, vamos tirar ela da mala, vamos precisar de outra, amanhã de outra, vamos tirar. Eu tive um momento que nós fomos para a pintura, mas depois passou. Naquele momento precisava daquela bagagem. Depois nós fomos para a psicografia, então vamos para a psicografia. Eu falo para os meus amigos lá, nossos companheiros de trabalho, que eu não dirijo ninguém lá dentro. Eu sou dirigida. E é pura verdade. Nós somos dirigidos. Quem dirige o centro, qualquer casa, são os mentores da casa. Quem nos dirige também são eles. E o centro? A senhora está há 20 anos trabalhando nessa jornada de conhecimento. E o centro nosso canto? Quanto tempo ele tem já? O centro nosso canto, ele tem... Não tem 20 anos. 20 anos é que eu cheguei no Espiritismo. O centro nosso canto deve ter uns 15, 16 anos, por aí. Desde o início do meu trabalho, que não foi dentro de uma casa espírita, foi na minha cozinha. Então, até hoje a gente fala que a minha cozinha é a central do centro. É verdade. A senhora começou a pedir as pessoas na cozinha de casa? Eu comecei lá na cozinha, seguindo a orientação deles. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E as pessoas começaram a chegar. Só que chegou um tempo que não cabia mais dentro da minha cozinha. Mas até hoje a minha cozinha ainda funciona, viu? A gente tem muita coisa na minha cozinha. As nossas reuniões de domingo à noite, nossos cafés, nossas conversas, orientações. Porque nós somos amigos do plano espiritual e eles são nossos amigos. É uma convivência muito boa. A senhora vem do interior, não? Eu venho. Ah, por isso então que a cozinha é um lugar especial, né? Eu venho, exatamente. Eu tenho o costume do interior. Eu cozinho é um lugar especial. A nossa é um especial, né? E o nosso canto hoje? O que ele oferece? O nosso canto hoje é um local, é um pronto-socorro. Ele oferece ajuda imediata a quem chega lá muito mal. E a quem não chega mal também, que só quer estar ali e receber um passe. O nosso contato é físico mesmo. Se atende um por um, se conversa. Eu trabalho incorporado. As pessoas nem percebem quase. Só quem conhece muito já sabe. Nós temos os nossos trabalhadores. Mas não temos adereço, não temos nada. Então, se conversa, se atende, se faz o que precisa na hora. Precisa de um passe? É o passe só. Precisa de um socorro quem está junto do assistido que, claro, o mentor colocou ali. Vai que você precisa de ajuda. As pessoas falam, eu estou passando mal. Não, ele está fazendo um bem porque ele está trazendo alguém que precisa de ajuda. Inconsciente, mas está. Então, nós encaminhamos ele. E ele é socorrido também. E quando eu preciso, nossos exuxos também trabalham. Que ótimo. É um trabalho diversificado. É mais ou menos como a gente tinha no nosso espaço, núcleo vivência. E eu queria chegar nesse ponto também. Esse ponto que a coisa fluísse de forma natural. Natural. Natural, natural. Nós não somos grande, o espaço é pequeno. Então, é feito ali mesmo, na frente do público. Não temos espaço. Nós vamos ficar atrás daquela porta. Mas também não quero isso. Eu mesmo que a gente crescer mais um pouco, eu sei que o trabalho tem que continuar como está. Porque isso é a ordem dos nossos mentores, dos nossos amigos. Eu nem chamo eles disso ou daquilo. São nossos amigos. Nós somos amigos deles e eles são os nossos. E tem palestras. Quais são as atividades, assim, principais? Olha, palestra não, porque nem dá tempo. É muito atendimento. O nosso canto é pequeno. E a frequência da sexta-feira varia de 150 a 120 pessoas, né? O que tem de sexta-feira? Não se fecha a porta, porque também não daria, né? Esse atendimento... Ouvinte, você já vai pegando caneta e papel e vai anotando aqui o que a dona Josefa está falando, hein? Olha, ela já disse, olha a dica. Que tem de sexta-feira a que horário? Sexta-feira, começa às sete e meia para a eleição. Da noite. As orações da noite. Mas a pessoa pode chegar um pouco antes, que eu já abro a porta e eles entram. Também não precisa chegar muito cedo. O atendimento, um por um, é... Isso que eu estava explicando. Às quartas-feiras, nós temos atendimento para a criança e para o acompanhante. E não chega a ser uma evangelização, porque o nosso trabalho... As crianças que chegam para nós são crianças necessitadas, sabe? Os mentores em caminho. Então, de quarta-feira às sete e meia também? Das oito às nove e meia. Das vinte às vinte e uma e trinta, tem um atendimento que é voltado para crianças e os acompanhantes. E... Isso. É isso. E de sexta às dezenove e trinta, tem um... os atendimentos gerais. Gerais. Que a pessoa vai chegar lá... Pega a sua ficha e aguarda ser chamado. E quando for chamada, ela vai conversar com alguém lá, o médium. Ela vai conversar com o médium que a ficha dela... que estava disponível já. Não é como na sessão de umbanda, que ela vai conversar com o médium incorporado? Ou é? É, o médium está incorporado. Mas está sentadinho lá no seu banco, conversando, como nós dois estamos aqui. Quer dizer, às vezes ele está envolvido em ser inspirado pelo guia espiritual. Sim, sim. Sim. Então, palestras, aquelas palestras abertas ao público, não tem. Até agora a gente não tinha, porque é... é meio difícil lá, né? Não tem tempo. Então, às quinta-feira, nós temos aula. Das oito às dez. Das vinte às vinte e duas. Isso. E... Aula de espiritismo? De espiritismo. Está aberto vaga para quem quiser participar? Ali não se fecha as vagas. Se alguém quiser começar essa semana, pode? Pode. É tudo gratuito? É tudo gratuito e porta aberta. Então, ó gente, anote aí. Quinta-feira, das vinte às vinte e duas, lá no Centro Espírita, nosso canto, na Moca, eu vou passar o endereço. Ótimo. Dá para você estudar espiritismo. Dá para trocar ideia. Trocar ideia, aprender, dá para... Quer dizer, não dá mais para pôr desculpa, hein? E é tudo gratuito. Não mesmo. Então, não tem desculpa mais. Não mesmo. É um curso aberto, é um curso nosso também. Não é o curso tradicional. Claro que é livros de Kardec. Só Kardec. E a gente introduz coisas, a gente conversa. Quem já fez o curso, volta e continua de novo, porque não quer ir embora. É muito bom, muito bom. E uma segunda-feira por mês, a primeira do mês, a gente tem um atendimento também diferenciado. Um tratamento de cura energética. Uma segunda-feira por mês. A primeira do mês. Então, anotem aí, ouvintes, a primeira segunda-feira do mês. Que horário? Das oito às dez. Das vinte às vinte e duas. É um atendimento de cura. Isso. Uma ajuda, né? Uma ajuda, né? Uma ajuda, uma ajuda. Um tratamento energético. A cura ou não, aí já é uma consequência de vários fatores. Mas é um tratamento energético, espiritual. Isso. Ótimo. Para quem quiser mais informações... Bom, daqui a pouco eu passo. Calma, porque eu vou divulgar outra coisa. Eu vou divulgar o seguinte. Dia dezesseis de outubro. Está chegando. Chegando. Dia dezesseis de outubro. Anotem. A partir das dezesseis horas. O que vai ter? É um domingo. Dia dezesseis de outubro. É domingo que vem, já? Já? Já, já. É domingo que vem. Então, pronto. Olha, com certeza vai ter um cafezinho delicioso. Opa! Olha aí, está vendo? Então, dia dezesseis de outubro, a partir das dezesseis horas, lá no Centro Espírita, na Casa Espírita, nosso canto, o que vai ocorrer? Terá o relançamento dos livros Este Desconhecido Universo e do livro Mais Além do Arco-Íris, que são psicografados pela médium Josefa Bissoli Florido, que está aqui. Agora, vamos falar um pouquinho dos teus livros, então, já que a gente está convidando o ouvinte para participar do relançamento, também é gratuito a entrada. Muito gratuito. Pronto, então, fala um pouquinho, qual que a senhora quer começar, conta resumidamente do que se trata esses livros aqui. Vamos começar pelo Desconhecido Universo, que foi o primeiro? Este Desconhecido Universo. Por que Desconhecido? Porque as pessoas... O Espírita em si, ele já tem uma noção de que não é só aqui a Terra, né? Que não é só onde nós caminhamos, que existem planos em volta da Terra. Então, aqui se descreve um dos planos. E no plano tem uma cidade, chamada Irmã Clara e Irmão Francisco, a qual o nosso canto é conectado com eles e eles com nós. Eles têm uma tela lá maravilhosa, imensa, que eles... Eu falo, eles nos vigiam de lá, andam direito, hein? Seria, só para o ouvinte entender, seria como se fosse uma colônia espiritual, que nem Nosso Lar, né? O pessoal está acostumado a Nosso Lar, que é uma colônia aí do livro do Chico Xavier. Então, essa colônia seria mais ou menos nesse estilo. Isso. É uma cidadela. Uma cidadela espiritual. Uma cidadela espiritual, dirigida pela Senhora Maria, que foi a que ditou este livro. Este livro foi psicografado mesmo, manual mesmo. Aquela psicografia tradicional, onde o médio, a mão do médio é tomada pelo... Uma psicografia mecânica. Mecânica. Agora, já que foi diferente. Então, a Senhora Maria, que passou essa psicografia, ela é dirigente dessa cidade, dessa cidadela. Este desconhecido universo fala sobre a vida nessa cidade espiritual. Isso. Sobre a vida na cidadela, irmã Clara e irmão Francisco. Descreve a casa central como se fosse a casa do governo, ou a casa do prefeito, porque é isso, mais ou menos, o que acontece lá. E acho que em outras também, né? Tem a dirigente, tem os seus assessores. E dentro dessa casa, que ela é muito grande, ela tem o formato de um U, relativo ao universo. É muito lindo. Tem um pátio central lindo, lindíssimo, onde pousam as naves que levam pessoas e trazem pessoas de outras moradas, de outros planetas, onde elas têm lá salões de encontro, onde participam, trocam ideia. E nesse jardim tem uma fonte de pedras maravilhosas. Eu vi tuas pedras aí, me lembrei. A senhora está dizendo, está me descrevendo essa cidadela espiritual. A senhora sabe disso tudo como? Porque o ouvinte deve estar se perguntando, mas como é que ela sabe que é desse jeito? Como é que a senhora sabe? Vamos explicar para o ouvinte. Me desdobrando até lá. Me desdobrando. Conheci tudo. Vi tudo. Então, o desdobramento, que a dona Josefa está falando, é aquilo que eu falo aqui, é a experiência fora do corpo, é uma viagem astral. Isso. Uma viagem astral. Para ver, para poder também entender o que a senhora Maria passava aí. Um pouco diferente desse. Eu já vou explicar isso também. E lá nessa dependência, nesta casa em U, isto é só o central da cidadela. Tem muitas dependências, tem onde os espíritos entram numa regressão para ser, novamente, ter o retorno ao físico. Eu tinha uma curiosidade, é uma experiência minha, viu? Eu tinha uma curiosidade em saber o que acontecia com as crianças quando elas desencarnavam. E ela tem lá um, ela tem lá um, como um salão, que é onde as crianças chegam depois de desencarnarem. E elas continuam vivendo como se fossem aqui. Troca-se fralda, dá uma madeira, tem as babás que tomam conta, fica extasiada com aquilo. Então, olha que interessante. Você que é pai, é mãe, e o seu filhinho, bebê, ou criancinha, desencarnou, morreu, né? Quando vier aquela dor no teu coração, lembre-se dessas palavras da dona Josefa, né? E o Chico também falava isso, vários médiuns, lembre-se disso. Teu filhinho, ele está sendo parado no plano espiritual por espíritos que se dedicam a cuidar de crianças. E, olha, em breve você vai ser levado para visitar teu filhinho. Pode ter certeza disso. Às vezes você vai achar que é sonho, e não é sonho não. Você realmente está presente lá numa cidadela espiritual dessas, visitando teu filhinho. Então, procure se lembrar disso. Existem colônias que cuidam também de criancinhas que morreram. Com certeza. E o mais além do arco-íris? Mais além do arco-íris. Você olha para um arco-íris e você pensa o quê? Às vezes não pensa nada, né? Só admira a beleza que o arco-íris tem ali. Mas o arco-íris, ele reflete as cores do universo. Muito colorido o universo. Você que faz viagens astrais deve ter visto também. Ele é muito colorido. É verdade. Fora do corpo, as pessoas não imaginam. Mas quando a gente olha para as estrelas e para o universo fora do corpo, é muito mais estrelas e é um outro azul. Não é esse azul escuro, é um azul luminoso. Não dá para explicar. E as cores, é como a aurora boreal. Aquelas cores de serpenteio lá no universo também. As cores estão ali. É claro que tem lugares escuros que a gente tem que passar olhando para o outro lado. Mas é colorido mesmo, é muito bonito. Lugares feios, lugares lindíssimos. E nesse livro a senhora fala, então, dessa variedade de lugares no universo. De variedade de lugares, de energias, como nós surgimos aqui na Terra, depois da explosão do Big Bang. Que o Big Bang era um gigantesco planeta no nosso universo. Ele não tinha sol. Não tinha a nossa estrela que brilha. Não tinha sol. Então, esse gigantesco planeta, ele se sustentava com a luz do outro planeta. Desculpa, do outro universo vizinho. Do outro universo. Mas chegou o dia que ele ficou saturado, né? Como nós estamos saturando a Terra agora. Não aguentando mais, ele explodiu. E nós ficamos... Nosso cerne, a nossa essência ficou flutuando. Mas Jesus disse, né? A semente que cai em terra firme germinará. E é isso que aconteceu. E ainda acontece. Ainda tem semente flutuando. Aí a pessoa fala, como assim uma semente flutuando? É o nosso DNA que fica vagando. De cada coisa que tem aqui no nosso planeta. De cada planta, de cada animal, de cada ser humano. Foi reencarnando. A semente que caiu em terra fértil. Por isso, é os dizeres do pó vieste, o pó voltará. Porque nós surgimos mesmo do pó. A semente que caiu num lugar já úmido, que o planeta já estava preparado, depois de aglomerar todos os seus cacos, depois de ele ser preparado para começar a receber sementes, aquela que caiu em terreno já meio úmido, que sustentou ali a vida, germinou, por que não? Cresceu, virou larvas. Eu principiei assim, eu tenho muita informação. Quando o planeta reuniu condições de vida, né? Aí começam a reencarnar os primeiros seres. Começam a reencarnar os primeiros seres, que não eram seres ainda, eram larvas mesmo. Ah, foi evoluindo. Com ciências bem primitivas, né? Mas, paralelo a essas larvas crescendo, os espíritos também estavam evoluindo, paralelo a nós, paralelo a nosso crescimento no planeta. Eles também eram recém-formados, porque não poderia jamais um corpo evoluindo, que depois ele passou a ser um animalzinho, parecendo um lagarto. Com o tempo ele perdeu a cauda, perdeu, criou as pernas e os braços, ele evoluiu. Tudo vai evoluindo. Tudo vai evoluindo. Então, os espíritos, para começar a reencarnar nesses corpos, eles também tinham que ser iniciantes. Paralelo, o nosso pai também criou espíritos iniciantes. Na hora, para chegar a hora de acoplar, começar a andar, começar a pensar, começar, um pensamento muito rústico, mas começar a pensar, né? É fantástico. São espíritos que eram compatíveis com aqueles corpos primitivos ainda, né? Sim, os dois primitivos. Então, olha, eu falo que passa muito rápido o tempo, nós estamos nos minutinhos finais. Então, vamos divulgar aqui, ó, vamos repetir. Dia 16 de outubro, a partir das 16 horas, anotem, na Casa Espírita, nosso canto, anote o endereço agora, Rua João da Costa, Rua João da Costa, número 29, Rua João da Costa, número 29, fica na Moca. ela é uma travessa da Rua dos Trilhos. Quase final. No final da Rua dos Trilhos, é, porque a Rua dos Trilhos, ela começa lá, perto da, mais para o centro, perto lá da, da Avenida Rádio Leste, não é isso? Lá para cima, não, é bem na Moca mesmo, quase na Rua Itaqueri, tá? Tem um elétrico, que acho que se pegar esse elétrico, o Vila Carrão, passa lá perto, na Praça da Sé. Então, anote aí, você pode pegar o Vila Carrão, na Praça da Sé, que ele vai passar lá pertinho. Eu sei, porque eu morei lá, naquela região. Então, anote o site do Centro Espírita, para você conhecer, e ver as atividades direitinho. www.ce.nossocanto.com.br C, de casa, E, de elefante, nossocanto.com.br Anote o telefone, de repente você não anotou o endereço, você não anotou o dia de atividades, de estudo, você não anotou nada. Então, pega a caneta agora, e anota o telefone. Olha lá, 2601-2440. 2601-2440. Que horário que as pessoas atendem esse número? É, eu pedi permissão para você, para dizer isso. É da minha casa. Ah, então pronto. Então, se você está com dúvida, não entendeu direito alguma coisa, liga nesse número, e é da casa da dona Josefa, ela atende, só não vai me ligar lá, de noite, tipo, meia-noite, ou domingo, sete da manhã, por favor, tenha bom senso. e me permite, durante a noite, quase nunca estou em casa também, porque eu vou para o centro trabalhar. Pronto. Então, tá. Anote o nosso canal no YouTube, lá nós temos centenas de gravações, tá? e inscreva-se no nosso canal, e ative as notificações, para você receber os avisos, e aí eu vou ver, quem é que segue, porque nós vamos sortear, o livro que a dona Josefa trouxe aqui para mim, tá? O Mais Além do Arco-Íris. Então, nós vamos sortear para quem é inscrito no canal, e vamos sortear outros livros também, de outros convidados. Anote aí, é www.youtube.com, barra, coloca a barra, Vivência Espiritualista. É só você procurar o canal, Vivência Espiritualista, no YouTube, que você encontra o nosso canal. E você pode visitar o nosso site, www.vivenciaespiritualista.com.br, nós temos uma livraria virtual, para quem não sabe, eu sou editor-chefe da revista Cristã de Espiritismo, e da revista Caminho Espiritual, ambas são vendidas nas bancas de todo o Brasil, eu entrevistei a dona Josefa, ela vai sair em breve, numa das revistas, muito obrigado, eu que agradeço, espero que a gente divulgue mais, vai sair uma entrevista com a dona Josefa, na revista Cristã de Espiritismo, tá bom? Fiquem na paz, e até o nosso próximo programa. Muito obrigada.